Esse é agora o primeiro pivô inteligente do mundo. Por meio de sensores, imagens de alta resolução e algoritmos avançados, o equipamento combina manejo preciso de irrigação com agronomia avançada, diagnósticos preditivos de máquina e ainda monitoramento da saúde da lavoura. E quem vai explicar melhor essa inovação para a gente é o diretor-geral da Líndice do Brasil, Eduardo Navarro. Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde, Juliana. Muito obrigado. Então, conta para a gente que revolução é essa no mercado do agronegócio global, esse pivô aí que chegou para fazer a diferença na agricultura brasileira. Com certeza. Ele vem para um novo ciclo de inovação dentro da cultura irrigada no Brasil. Ele traz não só uma aplicação de água, que normalmente é o que a máquina de pivô central hoje faz, e agrega muito a questão agronômica, com imagens, como você muito bem colocou no início da nossa reportagem. Agrega imagens, agrega sensores, é um pivô conectado, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele é um robô, um robô que vai ajudar muito o produtor a tomar as melhores decisões. Tecnologia de ponta no campo brasileiro. Navarro, qual é a estimativa de aumento da produtividade da lavoura com o uso desse novo modelo de irrigação? O que a gente fala é que a gente vai conseguir maximizar a produtividade. Então, esse pivô, com todos os sensores, máquinas, câmeras, predições que ele tem, ele vai ajudar o produtor a ter menos perda de produtividade. Então, dificilmente eu vou falar, ele vai aumentar a sua produtividade. Não, ele vai fazer com que você tenha o mínimo de perda de produtividade. Porque a produtividade está muito relacionada a outros fatores, não só a isso, mas o que o pivô inteligente, o que a gente chama de smart pivot, que é a marca dele, ele vai conseguir, com todas essas informações, com todos esses algoritmos, com todas essas câmeras embarcadas, imagens de satélite, inteligência conectada a estações meteorológicas, ajudar o produtor a tomar decisões mais rápidas, e o produtor tomando decisões mais rápidas, com certeza ele minimiza as suas perdas de produtividade. Navarro, agora você pode fazer uma lista completa de todas as funcionalidades desse pivô inteligente revolucionário? É bastante coisa, Juliano. É bastante coisa. Mas acho que começa pelos todos os sensores. Hoje ele é um pivô que tem sensores em diversas partes da própria máquina. Então, um pneu murchou, por exemplo, o sensor vai avisar que tem um pneu da torre e tal, murcho, e aí o produtor vai lá, faz essa manutenção que ele precisa fazer. Esse é um exemplo. Tem motos redutores, que são equipamentos que fazem com que o pivô rode, e são peças de desgaste. Então, você tem sensores ali também que acompanham o som desse moto redutor, e vê, opa, o som mudou, se o som mudou, tem alguma coisa. Então, antes mesmo dessa máquina quebrar, o pivô inteligente, ou o smart pivot, avisa o produtor falando, temos um problema aqui, por favor, verifique. É bem assim a relação, é uma relação bem inteligente dessa forma. Então, fora todas as câmeras embarcadas, as imagens de satélites que a gente vai conseguir prover através de uma parceria que nós fizemos com uma empresa israelense, que é a Taranis, que está em diversos países hoje ao redor do mundo, trabalhando com imagens de satélites. E assim, é impressionante a qualidade da imagem de satélites. Conseguimos identificar, através dessas imagens, um percevejo numa lavoura de soja, por exemplo. Então, ele consegue, o pivô está molhando, ao mesmo tempo ele está capturando imagens, e essas imagens estão sendo via upload num sistema onde o produtor vai ter acesso. Então, eu não preciso ir mais na lavoura com a frequência que eu ia para ver se minha lavoura estava bem, estava saudável. Através do smart pivot, eu vou conseguir, de forma de dentro do meu escritório, dentro da central ali na fazenda, conseguir enxergar a saúde da minha própria lavoura. Navarro, e o agricultor também vai conseguir economizar a água, energia e insumos ao usar esse pivô? Sem dúvida nenhuma. Acho que esse é um dos grandes pontos-chave do smart pivot, ou do pivô inteligente, é que o produtor vai conseguir aplicar a água na hora certa, no momento certo e na quantidade certa. Com isso, ele já economiza recurso natural, que é a água, e energia, que ele não vai ficar despendendo muita energia para aplicar uma quantidade de água que seja desnecessária. O próprio smart pivot vinculado à plataforma Fieldnet, Fieldnet Advisor, vai fazer com que ele seja muito mais eficiente nas aplicações. Fora todo esse monitoramento da saúde da lavoura. Então, antes mesmo de eu ter um nível de incidência de praga muito alto, onde vai requerer uma aplicação de um inseticida muito mais forte, uma aplicação de um herbicida numa população muito maior de erva daninha, ele vai conseguir fazer isso de uma forma muito mais seletiva, de uma forma mais rápida, com isso economizando recurso financeiro diretamente. E como deve ser feita a manutenção desse pivô inteligente? O que cabe ao produtor ali na fazenda e o que é de responsabilidade do técnico da empresa? Legal. O pivô, esse pivô ajuda o produtor a fazer melhores manutenções, porque ele faz manutenção preditiva. Então, com esses sensores que nós temos conectados na máquina, e é uma máquina normal, como um carro, como um trator, como qualquer outra máquina, precisa passar por manutenções periódicas, porque existem peças de desgaste que precisam sofrer essa manutenção periódica. Mas o interessante é que com isso a gente vai um passo atrás. A gente consegue, antes mesmo de uma peça quebrar, e a gente precisa fazer uma manutenção corretiva, os sensores do pivô, ele vai passar a informação para o produtor, falando, olha, essa peça começou a mudar o barulho dela, dá uma olhada, vê o que está acontecendo. Então, o produtor, de fato, vai conseguir ter melhores resultados, porque ele não vai parar menos por conta de produção, por conta de manutenção, desculpa. Por último, então, Navarro, fala sobre custo-benefício de aquisição e manutenção do equipamento em relação a outros maquinários disponíveis no mercado. Os testes todos do pivô inteligente estão sendo feitos ainda no Brasil e nos Estados Unidos. O time aqui do Brasil está muito conectado com o time dos Estados Unidos para a gente poder tropicalizar toda essa tecnologia e o produtor ver todo o valor dela. Mas, por si só, a máquina, o pivô, ele já tem um baita de um custo-benefício. Podemos ver agora a última safrinha aqui no Brasil, onde boa parte do sul e do sudeste tiveram quedas acima de 20% de produtividade. Com certeza, em áreas irrigadas, essa perda de produtividade seria quase zero, porque o pivô entra como um complemento desses veranicos ou dessa falta de chuva. Sabemos que o clima vem com uma instabilidade muito grande nos últimos tempos e é o investimento numa tecnologia como o pivô central, lógico, como um pivô, o smart pivot, ele vem agregar ainda mais coisa, ele vem agregar não só a questão de água, mas ele agrega muito a questão agronômica para o produtor. Com certeza, o custo-benefício hoje só da máquina, ele já é pago. Muito obrigada pela sua participação aqui no Agro em Revista, Eduardo Navarro, diretor-geral da Lincey do Brasil. Eu que agradeço, Jânia, mais uma vez pela oportunidade de poder bater um papo com você. Obrigado. Obrigado.